Bossa Nova Bossa Nova Bossa Nova Lembra aí de novo Olha que coisa mais linda Bossa Nova é essa Ela menina que vem e que passa No doce balanço a caminho do mar Teo, Teo, Teo Moça fiel do lado Do sol de Manema Do seu calmo ao lado É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque estou tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se existe de graça E fica mais lindo a alça do amor Ei, filha cheio Eu gosto da 30 às 1 Eita, beleza Muito bom Muito bom Eu vou ficar em mais um minuto sem você Sinto muito amor Mas não pode ser Mas não pode ser Moro em Jaçanã Sim, filha cheio de trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar E aí, filha que sai agora 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 Não posso ficar Ai, filha que sai agora Agora eu sempre vou vir de mim E aí, filha que eu tenho que ficar Eu adoro, adoro. Toda essa baixa linha eu adoro. Daqui a pouco não tem que sair da minha música, tem que sair da minha cabeça. Adoro, adoro. Alha Rocha, adoro. Alha Rocha, adoro. Alha Rocha, adoro. Alha Rocha, adoro.